Em 2011, a Prefeitura de Coari desenvolveu diversas ações e realizações marcantes em prol da população coariense. A partir de agora, você verá os desafios superados e os objetivos alcançados em vários campos de atuação. Na Cultura, um ano marcado com grandes eventos para a família coariense, abrindo o calendário de festividades com o Kana Coari. Três noites de muita diversão para os foliões que compareceram em massa ao Centro Cultural para assistir os desfiles dos blocos de rua, atrações locais, regionais e a atração nacional Terra Samba. O Rual da Freguesia foi um grande sucesso e uma nova forma de incrementar o turismo ecológico no nosso município. Dia do Trabalhador, um dia repleto de atividades esportivas e premiações. E à noite, no Centro Cultural, o trabalhador coariense foi brindado com as atrações nacionais Roberta Miranda e a banda Guigueto, entre outras. 79 anos de Coari, o aniversário da cidade foi comemorado em grande estilo. Com a escolha da Miss Coari 2011, os coarienses dançaram à vontade com atrações locais e regionais e foram embalados pela atração nacional mais aguardada, a dupla Jorge e Mateus, que levou o público presente ao delírio. Para a família cristã da nossa cidade, um grandioso momento de louvor aconteceu com a presença do irmão Lázaro e banda, produzindo o maior show gospel já visto em Coari. Festival Cultural, quadrilhas, cirandas e danças internacionais, abrilhantaram as três noites de resgate da cultura coariense. Abertura do Natal das Luzes e chegada do Papai Noel. Uma decoração toda especial iluminou a cidade, trazendo paz e amor aos coarienses. Réveillon 2012, uma noite especial, onde milhares de coarienses estiveram no Centro Cultural para assistir o espetáculo de luzes e cores de um super show pirotécnico. A alegria e a animação ficou por conta de várias bandas que, junto com o público presente, receberam 2012 de braços abertos e renovaram as esperanças de um novo tempo.